A Braga Media Artes é o programa que é a equipa, a estrutura que em Braga implementa a programação de Braga enquanto cidade criativa da Unesco em Media Artes. O objetivo é a cooperação internacional entre as cidades que fazem parte desta rede e localmente, em termos de cidade, é promover um conjunto de projetos e programas que implementem esta missão. Nós este ano a Bienal vai acontecer em maio, de 11 a 19 de maio, e como não podia deixar de ser, vai estar ligado à comemoração dos 50 anos da Revolução de Abril. Aliás, nós fazemos parte da programação oficial das comemorações da Revolução de Abril. Este ano vamos colocar a liberdade e a democracia em análise, partindo do princípio ou partindo do fator um pouco disruptor da tecnologia. O circuito surgiu, então, em 2019. Está umbilicalmente ligado a este título de cidade criativa da Unesco no âmbito das Media Artes, que Braga detém desde 2017. E é aqui um programa que pretende, ou que tem como missão, fazer ligações entre a arte, tecnologia e a comunidade. Nós organizamos a atividade do circuito em cinco categorias principais, ainda que elas depois acabem por se interligar e se cruzar. São elas o mini-circuito, que são atividades para os mais novos, para realizar em família. O circuito escolar, com atividades para escolas e alunos de todas as idades, mas também com formação para professores. O circuito avançado, com conversas com artistas, masterclasses, workshops. O circuito para todos, com atividades de maior escala, digamos assim, ou para um público mais alargado. E o fora do circuito, que são atividades, digamos, fora de formato e projetos especiais.